Hey guys, seja bem-vindo à aula 5 do Caderno do Aluno, volume 3, do terceiro ano do ensino médio. Nessa aula 5 a gente vai fazer explicação, resolução, barra, correção da atividade 9. Então nessa atividade 9, para quem acompanhou a aula anterior, eu fiz a explicação e passei como lição de casa. Então o que ele está dizendo nessa atividade 9? No gráfico de uma função do primeiro grau, podemos notar as seguintes propriedades. A reta que representa a função intercepta em um único ponto o eixo x. E depois ele fala, a reta que representa a função intercepta em um único ponto o eixo y. Dadas as equações da reta a seguir, encontre os pontos de intersecção nos eixos x e y. Então, as funções estão aqui do lado. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, vamos imaginar que a gente tem aqui um plano cartesiano. E a gente vai ter, vamos imaginar que a gente tem uma reta assim. Isso quer dizer que existe dois pontos de intersecção aqui. Uma no eixo, vou escrever aqui y, vou colocar aqui x. Então uma no eixo y e uma outra no eixo x. A intersecção vai existir aqui quando x for zero. Então aqui vai ser zero e o valor de y, que eu não sei qual é, eu vou ter que descobrir. E aqui vai ser quando o y for zero. Então toda vez que tocar no eixo x, o y é zero. Então aqui é o x e zero. E aqui o zero e y, como eu havia falado anteriormente. Então vamos tentar fazer aqui. Não existe muito espaço disponível aqui, mas a gente vai fazendo na medida do possível. Então, como não tem muito espaço, eu vou começar fazendo aqui do lado. Então vamos lá. Então vai ficar y igual a x mais 3. Então o que acontece? A gente tem que fazer duas contas. Uma para x igual a zero. Certo? Que é essa daqui. É exatamente esse aqui. Certo? E depois fazer uma para... É... 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 É igual a zero. Que vai ser essa. Primeiro a gente vai fazer essa aqui. Então vai ficar... Y igual a zero mais 3. Por quê? Porque x vale zero. Então y vai ser igual a 3. Em seguida eu vou ter... Então esse ponto aqui... É o ponto zero e 3. Em seguida eu vou ter... Para... Y... Igual a zero. Então vai ficar... X mais 3... Igual a zero. Mais 3 passa para lá como menos 3. Então fica com x igual a zero menos 3. Então x igual a menos 3. Então esse ponto aqui... É o ponto... Menos 3... E zero. Então essa foi a letra A. Na letra B a gente vai fazer a mesma coisa. Vou tentar fazer... Sugiro então... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazendo e apagando. Então dê pausa. E veja aí... Se o que você fez está certo. Se não você copia... A... Solução. A resolução. Pronto. Eu vou apagar então. E vou fazer... Essa parte aqui. Pronto. Então vamos fazer então. Então eu vou ter letra B. Vai ser igual a y. A letra B é y igual a 2x menos 8. Então eu tenho para x igual a zero. Então no lugar do x eu coloco zero. Então fica y igual a 2 vezes zero menos 8. Então y vai ser igual a 2 vezes zero é zero. Zero menos 8 é menos 8. Então... É... Esse aqui que a gente fez foi a letra B. Então o ponto é... Menos 8... E zero. Deixa eu só fazer o seguinte. Eu vou desfazer aqui rapidamente. Depois eu refaço esse... Tudo isso daqui. Só para poder pegar... Pegar os valores aqui. Opa. Opa. Deu tchutchu aqui. Não vai ter como eu refazer. Opa. Não tem como eu refazer aqui então. Mas a gente vai ter que apagar ali mesmo. Então deixa aqui. A gente viu que foi o... Menos 8 e zero. E esse daqui... Foi... Menos... 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 É... 3 e zero. Deixa eu colocar na ordem. Primeiro foi o y. Primeiro foi o y. Então o y foi... Zero. E... E... Para x igual a zero. Y igual a 3. Então aqui é 3. E aqui foi... Para... X... Para y igual a zero. Esse daqui foi para x igual a zero. Foi o ponto 0 e 3. Esse aqui é para... Y igual a zero. Y igual a zero. É menos 3 e zero. Colocar aqui assim para você não se perder. Então aqui é para... X igual a zero. Essa coluna. E essa daqui é para... Y igual a zero. Então para x igual a zero. Eu tenho aqui... Arrumar isso aqui também. Aqui. Então para... X igual a zero. Eu tenho aqui... O y valendo menos 8. Então é zero... E menos 8. Que foi a conta que a gente fez anteriormente. Agora vai ser para y igual a zero. Então vai ficar... 2x... Menos 8. Igual a zero. Então 2x... Igual a... Menos 8. Passa para cá como 8. 8 mais 0. É 8 mesmo. Fica x igual a 8. Dividido por 2. Então x vai ser igual a 4. Então para... Y igual a zero. O ponto que a gente tem aqui de intersecção. É 2... É 4 e... É 4... É 4 e zero. Vamos para a letra C agora. Pagar essa parte aqui de novo. Para que a gente possa... Ter um espaço livre aqui. Para a gente poder fazer a nossa conta. Então vamos lá. Então aqui... Letra C... Para... É... X igual a zero. Eu vou ter o seguinte. Essa é a letra C. Então... Y vai ser igual a... Menos 3 vezes zero. Menos 3. Então aqui eu tenho... Y igual... Menos 3 vezes zero. Zero. Zero menos 3. É o próprio menos 3. Então isso daqui significa... É... Zero em X. Menos 3 em Y. Vamos fazer o outro agora aqui. Então para... Y igual a zero. Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter então... Menos 3X. Menos 3. X igual a zero. Então fica... Menos 3X. Igual... Menos 3. Vem para cá como mais 3. Zero com mais 3 é o próprio 3 mesmo. Então fica X igual... Aí se 3 aqui... Dividido por... Menos 3. Passa para cá como... Divisão. Né? Porque está multiplicando. Então X vai ser igual... Menos com... Mais com menos é menos. 3 dividido por 1. 3 dividido por 3 é 1. Então aqui fica... Menos 1 e 0. E por fim... A gente vai ter a última agora... Que é a letra D. A letra D é algo muito simples. Então nessa letra D a gente tem... Y igual a 6 menos X. Então... Vamos lá. Para X igual a zero. Para X igual a zero. A gente vai ter o seguinte. A gente vai ter... Y igual a 6 menos zero. Então Y vai ser igual a 6. Então isso daqui é 0 e 6. Já para... Para Y igual a zero. A gente vai ter então... 6 menos X igual a zero. Menos X igual... Esse 6 positivo passa para cá negativo. Fica menos 6. E aqui... Eu posso fazer duas formas. Primeiro... Eu posso multiplicar todo mundo aqui por menos 1. Essa é a primeira forma. Quando eu fizer isso... Onde é menos vira mais. Onde é mais vira menos. Então fica X igual a 6. Ou... Posso fazer o seguinte. Está menos... Menos X é a mesma coisa que menos 1X igual a menos 6. Esse menos 1 vem para cá dividindo. Fica menos 6 dividido por menos 1. Menos com menos é mais. 6 dividido por 1 é 6. Está para fazer tanto por esse método como por esse. O resultado vai ser 6 do mesmo jeito. E aqui então vai ficar a coordenada de intersecção. sendo X valendo 6. X valendo 6. Deixa eu apagar aqui. X valendo 6. E Y valendo 0. Bem, então essa foi a aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, poste nos comentários. Vou deixar como atividade de lição de casa a atividade 10. Então eu vou explicar essa atividade 10 para que você possa fazer como lição de casa. Ele diz o seguinte na atividade 10. Podemos observar como característica das funções polinomiais de segundo grau a quantidade de raízes reais. Os zeros da função dependendo do valor obtido no radicando. Certo? E aí ele te dá aqui o valor de delta. Que é mb ao quadrado menos 4a vezes c. E ele diz o seguinte. Quando delta é positivo, há duas raízes reais e distintas. Quando delta é zero, há só uma raiz real. Mais precisamente, há duas raízes iguais. Então quando ele está dizendo que delta é igual a zero, quer dizer que você só tem apenas uma raiz. Porque elas são iguais. Elas não são distintas. Elas são iguais. E quando delta é negativo, não existe raiz real. A gente viu no primeiro bimestre. Primeiro bimestre não. No segundo bimestre. Que a gente podia, a partir desse momento de equação de segundo grau, obter raiz de números negativos através de números complexos. Aqui ele não está adotando números complexos. Ele está adotando números reais. Os conjuntos de números reais. Por esse motivo é que ele está falando que não tem uma solução para o sistema. Para a equação quando delta é negativo. Porque ele está trabalhando no conjunto de números real. Se fosse em números complexos, como a gente viu no segundo bimestre, ele teria a solução sim. Tá bom. Então vamos lá. Ele diz o seguinte. Sabendo disso, encontre o valor do delta e identifique a quantidade de raízes nas seguintes funções. Então o que ele quer que você faça? Você vai chegar, vai fazer aquilo que você já sabe fazer há muito tempo, que você vai fazer dentro do fundamental, que é determinar o valor de delta. Então você vai calcular o valor de delta e vai verificar o seguinte. Se o delta for positivo, então você vai escrever. Existem duas raízes reais e distintas. Se o delta for igual a zero, você vai escrever. Há só uma raiz real. Se o delta for negativo, você vai escrever. Não há raiz real. Então vamos lá. Vamos destacar aqui. Você vai calcular lá o delta. Se o delta for positivo, você escreve isso daqui. Que eu vou destacar. Se o delta for igual a zero, você escreve isso daqui. Há só uma raiz real. Ou você pode escrever. Há duas raízes iguais. E se o delta for negativo, você escreve isso daqui. Não há raiz real. Então você vai utilizar lá aquela ideia. A função de segundo grau é ax² mais bx mais c. Então o primeiro passo é você identificar o a, o b e o c. O a é o número que está acompanhado de x². O b é o que está acompanhado de x. E o c é o que está sozinho. Então eu vou fazer a letra como exemplo apenas para mostrar. Então nessa função aqui, quem é o a? O a é o que está acompanhado de x². Então x² é esse. Então quando eu não tenho nada aqui, eu tenho 1. Então isso aqui vai ser 1 positivo. Se tivesse um sinal aqui, eu teria que carregar esse sinal. Certo? O b. O b que está acompanhado de x. Aqui se você observar, não tem nenhum x. X elevado a 1. Então isso daqui, o b vale 0. E o c é o que está sozinho. Quem que está sozinho aqui, que não está acompanhado de ninguém, é o 3. Então aqui é o 3. Aí você vai chegar lá e vai calcular o delta. Que é b² menos 4 vezes a vezes c. Então o delta vai ser igual, quanto é o b? O b é 0. Então é 0² menos 4 vezes o a. Quem é o a? O a é 1. E quem é o b? E quem é o c? O c é 3. Então vai ficar delta igual, 0² é 0. Menos com mais é menos. Menos com mais é menos novamente. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 3 é 12. Então delta vai ser igual a 0 menos 12 é menos 12. Então o que significa? Você vai escrever aqui. Não há raiz real. Certo? Ou não existe raiz em R. Ou não existe solução em R. Aí fica a seu critério. Se ficou com alguma dúvida, poste nos comentários. Por hoje é só. Fico por aqui e fui.